O Marcão me chama de Brano Gostoso porque eu comecei no TikTok fazer um dancinho. Errado, você não tá. Errado. Não, não tá, não tá, eu tô comprando as duas. Errado, eu tô errado. Não, hoje eu vejo que era roubada, porque assim, óbvio que foi muito legal fazer aquilo ali porque era uma parada que tava dando muito certo. E querendo ou não, era uma parte ali da minha personalidade, mas não era eu todo. Só que aí eu vi que tava todo mundo fazendo essa parada, mano. Todo mundo. Que tipo, o denominador comum era, sabe, uma pessoa chamativa. Uma pessoa que chamava atenção. Então o cara cheio de tatuar e tal. Então tipo, tava todo mundo fazendo isso. E eu vi que até isso comercialmente pra mim, tipo, pra trampar com isso. Foi bom? Foi bom desviar desse assunto. Foi bom desviar desse assunto. Mas com isso não veio seguidor e que veio público? Isso, isso sim. Por essa parte foi ótimo. Por isso errado não está. Por isso errado não estava. Claro que não, não me arrependo. Mas se eu continuasse ali, eu ia pra um lado que eu não ia curtir até por um tipo de reconhecimento. Que, pô, eu trampo pra caramba, eu já estudei pra caramba. Satisfação pessoal. É tipo, sabe, teatro, dublar. Eu gosto de estudar, de saber as paradas e tal. E aí, tipo, continuar. Como é que você riu, cara? Porque eu lembrei, não, porque eu lembrei de um bagulho, mano. Eu lembrei do Lucas Inutilismo, mano. Ele falando um bagulho, tipo... Ah, como é que é as pessoas hoje em dia dele? Ô mãe, tem que trabalhar, meu! Nossa, muito idiota isso, cara. Eu estou imaginando você... Mano, eu estudei pra caralho, eu trampei pra caralho. Aí hoje você chega... Ô caralho, ó, ó, mas não é a mesma coisa. Não, mas também, eu não acho que tá errado que faz isso não, cara. Não tá, não tá. Não é claro que não, você tá doido. O cabra que todo dia acorda, faz todo o corre pra ir trampar. E não é que tá perto assim, tá todo mundo na cozinha. Eu falo, mãe, tô indo trampar. Aí o cara vai lá no quarto e vê não é dando bala no valorante. Ah, isso aí é errado. É, as visões do que se acha de trabalho vai de quem recebe isso. Tipo, pra gente já é normal um cara ficar atrás da tela jogando. Ganhar dinheiro é isso, ganhar dinheiro. Virou uma coisa profissional na qual você, o seu ganha-pão vira isso, é trabalho. Sim, e contanto que você se sinta bem também. Porque também não adianta nada o cara fazer por dinheiro e uma hora vai despirocar. É foder com a cabeça, né? Uma hora vai despirocar. E se você ganhar dinheiro e se sentir bem, mano, é isso. É o drin de todo mundo, eu acho, né? E ó, vamos ser sinceros também, é o que sempre a plataforma entregou, o que ela queria. Até hoje é o meu tempo ainda, né? É foda, cara. Mas esse lance das dancinhas, você começou porque você meio que curtia a brisa ou você começou na ideia de, no futuro, já mudar o público? Não, não. Não, eu... Pô, era uma parada que eu sempre fiz, cara. Eu nunca... Ó, eu já fiz, já trabalhei com games, cultura pop, humor, fitness e essas dancinhas e todos eles são um pouco de mim, saca? Eu só vou pra onde tá dando mais certo. E aí eu sempre fui um cara que gostou de dançar, gostou de fazer as paradas, de saber as coreografias, fazia isso nas festas normais. E aí veio essa onda, eu só surfei a onda. Só que, e assim... Ah, o que que te fez continuar? Mano, era absurdo. Antigamente, quando o TikTok, é tipo, no primeiro ano de pandemia, assim, o TikTok explodiu. Cara, era... Por dia, eram 10 mil seguidores. Fácil. Caralho, velho. É, pô. Então, assim, a plataforma entregava muito pra caraca. E aí... Pô, quem é que para? É, tá dando certo. Se você quer saber... Hoje eu me arrependo. Antes eu me achava o tal. TikTok bombando, passou anos... Essa época eu nem sabia o que era o TikTok. É, pode... Fui baixar muito, muito pouco tempo agora pra cá, assim, sabe? Então eu não vi essa curva. Agora eu, com a minha mente business, me imaginando uma marca, se eu lá no meio surfasse isso, talvez seria bom pro profissional. Mas sabe qual é a parada? É que todo mundo pensou isso quando o YouTube bombou. Ah, e se no início do YouTube eu tivesse... É, então é... Ter tido essa... Essa chavinha virada de vou começar a trabalhar. Eu tive isso. Em 2015, 2016, que é quando eu quis começar a fazer vídeo no YouTube, eu ficava assim, putz, se em 2010 eu não tivesse ido pra faculdade e tivesse criado um canal no YouTube... Ah, mas isso é com tudo, né? Com tudo. Dez anos atrás eu tivesse comprado a Bitcoin, aí... É, exato. Hoje eu tava como aqui, ó? Tava nem com palela porra nenhuma. Tava lá no meu barquinho, lá no meio do mar. Tava velejando um barquinho. É, velejando um barquinho. Então, é... Isso... Essas novas tendências, elas surgem como estranhas, como... What the fuck? E depois elas vão se tornando... Porque tudo se trata de poder das redes sociais, da influência, da internet, cara. As pessoas têm a gente como produto, velho. É. O que você acha que o Google... Mas hoje eu me vejo assim, nessa época que eu não tinha TikTok, eu não me via. Hoje eu tenho TikTok, eu tenho conteúdo no TikTok que vai postando todo dia, porque eu penso que eu sou uma marca, eu tenho que estar em exposição pra me vender. E isso se você trabalha com game, com humor, com qualquer coisa, com política... Qualquer um que tem voz na internet tem que ter conteúdo nessa plataforma, tá? Não precisa ter que todos, mas, pô... Fala cá, TikTok é isso. Você vê aí, eu acho que é uma galera das antigas bombando no TikTok dos games, por exemplo. David Jones. David Jones tem um canal gigante no TikTok. Caralho, não sabia disso, não. É, pô. Eu postei alguns TikToks, alguns deram super certo aí, mas aí eu falei com um amigo meu, o Fed, num corte, e aí eles falaram que eu fiz bullying. Por quê? Porque eu falei que o Falfed. Eba! Tomadinho! Aí você brincou, hein. Aí você fez a boa. Nossa. Mas aí você foi cancelado, é isso? Não, não foi cancelado. O TikTok cortou meu vídeo só. É o quê? O TikTok cortou meu vídeo. Mas não baniu, ferrou sua conta, nem nada não. Então, ficou o aviso lá, deve estar aqui agora, eu vou abrir o perfil, tem aviso lá. Eu já tive também, por causa de vídeos antigos, por causa de vídeos antigos, que aí as diretrizes da comunidade vão mudando e eles vão te ferrando de leva, assim. Não importa se o vídeo tem dois anos. Sabe por que eu tomei o aviso? Porque no dia que a rainha morreu, ela morreu, eu abri live no meu chat toda hora. Aí eu comecei a tocar violão e os caras eram, você viu que a rainha morreu? E eu tava tocando assim, eu falei, a rainha morreu e eu caguei. Aí postaram em um TikTok. Você tá falando sério? Deu bom, só que depois falou que eu fiz bullying. Ah, que você foi insensível. Foi um trem assim. Aí eu tô lá, restrição de conta. Se você tomar mais avisos, suas contas serão suspensas. Foi mais ou menos igual eu. Mas foi porque eu falei que o Falfe dia. Eu falei, Falfe, você pede, cala a boca. Ah, mas como é isso, cara? Não, sei lá. Do nada? Do nada. Tem, porra. É meio estranho, né, esse filtro do que passa e o que não passa. E é estranho, porque aparecem umas coisas no meu TikTok, eu falo, eu fui filtrado nisso e eu vejo isso, irmão. Ah, então. Mano, eu gosto muito disso. Eles entregam, irmão. Vocês conhecem a peidona do TikTok? Ah, para, para, para. Parece a peidona do Vovó Agné. Ah, eu já vi essa mulher. O vídeo começa e ela... Aí ela... Oi, Gustavo, não sei o que, eu vou soltar um peidinho para você. Aí eu solto. E você viu o pior aqui nos comentários, tem uns mano que compra e... Agora eu não sei. Tem, tem gente que compra o peido da peidona no TikTok, mano. Ah, mas isso é pelo rolê, não é possível. Não sei. Não, 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 é fetiche. Ah, não, para. Não precisa nem ir para esse lugar, não. Esse lugar não é para o outro, deixa o ponto da hora.